Música 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 Hey putos tudo bem com vocês? Bem hoje estamos aqui em mais um vídeo dessa vez galera Eu estou postando um vídeo no meio da semana Não sei se eu estou postando mas né Eu estou aqui no início do vídeo Para avisar para vocês que essa game play Foi com red e a gente pegou não sei quantas Kills mas foram muitas E eu estava de kit Kangaro e ele estava de kit tower A gente foi de bastidores e lelelé Então Eu estou aqui no começo do vídeo para avisar para vocês Que no meu canal secundário squad hg E está rolando uma Semana hg Então Dá uma passada lá e esses Cara sem dúvida vocês não vão se arrepender Eu falei aqui no meu canal Que ia fazer semana hg aqui mas Eu falei lá no squad e que ia fazer lá no squad então estou fazendo Não perca Não perca Não perca esse meu negócio Frenética Então era só isso e aproveita o resto do vídeo Tchau Aqui Aqui ó Acho que é Acho que é Ai travou Ai travou Nossa tem o cara aqui Relaxa Nossa O cara estampou aqui e fez uma boquinha mano E não me estampou Também não Não Ou gg Mas porque eu estou debaixo da terra por isso Nossa mano O cara estampou aqui e levou os dois que estavam aqui em cima Melhor a gente pegar bloco Nossa esse é cangaro né Uhum Ai que merda véi olha a merda Eu acho que aquele cara ali também estompa ele hein véi Tá Enquanto você vai subir eu não vou pegar terra Mano Mano não sou muito bom de fazer isso Mano não sou bom de fazer isso véi O cara está colocando bloco ainda só para me atrapalhar Puta que pariu véi que raiva Tô pegando bloco Mano Que raiva Ah meu deus mano Que raiva velho Diz isto Tem um ferreiro ainda Tem o cara aqui Não o cara pegando ainda Não 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 Matei Matei Ah, achei. Ah, velho. Pegaram, vila. Nossa, tem um cara aqui, tem um cara aqui. É o Badum sei lá o que. Tô vendo. Badum. Acho que foi ele que pegou. Ah, velho. Da porra. Drapou, dropou, dropou, dropou. Ah, não peguei. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, foi ele mesmo que pegou. Não, GG. Ah, precisa de dor. Coisa não. É cogo? Ah, duplinha aqui, duplinha aqui. Isso que é cogo não? Não, por enquanto não. SHIFT! Eita porra. Hehe. Olha que cangara bugado, velho. Tem outro cara ali? Vamos pegando. Matei. Boa. Nossa, cara tá me dando muito canuck back. Tá me focando porque é que ia me dar. Tá me focando porque é que ia me dar. Não. Nossa, verdade. Boa. Proteção aqui. Se o cara cair aqui no critical comigo, ele tá fudido. Eita porra. Subi. Vou derbar todo mundo. Deu uma mão. Boa. Cadê? Cadê o outro? Vou estampar, vou estampar. SHIFT! SHIFT! Droga. O que é que é otário? Quer brincar, né? Você quer brincar, né? Você quer brincar. Querendo... Que, pai? Tá na mão. Nossa, tô com o pé aqui. Aham. Aham. Tá. Tá. Jiju, velho. Bora. Seis kills, velho. Tá gravando? Tô. Mano, se não, acho. Se não, você quer minerar. Se quiser, você que sabe. Vamos por esse cara, vai. Vamos. Porque o homem não chora. Tô aí pra gente, não vai ser problema. Uhum. Olha ali, ó. Outra torre. Tá, vamos pro pé dela. Ah, tem um cara aqui embaixo. Tá, cuidado, cuidado, cuidado. É o canal do pato. Tá, eu tô vendo esse cara vai estampar, hein? Matei. Matei o patão aqui. Tinha o quê? Nossa, coitado. Tinha nada. Vamos voltar lá. Ah, no pé do cara. O cara não tem pé, velho. Torre sem pé. Empurrei? Pulei? Pulei. Matei. Ah! Covarde. Aqui foi pra você, aqui eu fui pra você. Uhum. Bora minerar, vai. Caralho, tem dois cara aqui. Nossa. Ah, drain 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 drain. Sai de perto. Que que é isso que a gente faz? É tipo um médium, mas é que ele suga o dano de você. Ele suga a vida. Tá. Nosso cara... Nosso cara é C4, eu acho. Nossa. Caralho. Ah, tô no C4. Caralho, tem um semifuji... Vocês semifuaram aqui. Mano, foge, 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 foge. Ele tá em cima da árvore. Foge, 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 foge. Vamo fugir, vamo fugir. Não enfrenta, não enfrenta, não enfrenta. Deixa eles. Foge, vamo, vamo lá pro force field, vamo minerar e deixa esses cara aí. Tá. Tem um madeiro aqui. Eu também tenho, vai. Bora. O cara ele tá com... Ah, o cara do... O fufelro ainda tá... Não! Não é o fufelro não. É a duplinha burra do caralho. Tá. Esses caras... Nossa, esses caras são muito burros. O imbicileo é o... É o... Eita porra. Sai daí, sai daí. Deu bem na lava. Deu bem na lava. Vou matar, vou matar, vou matar. Calma. Vamo paca ele, vamo paca ele. Cuidado com o C4. Deu bem. Mano. Iiiiii... Olha esse... Essa porra... A véi. Cê fica dando hit, essa foda. Ai, cuidado, cuidado com coisa aí. Foge, foge, foge Red. Ai, caralho, que dano. Deixa eu tirar ali de você. Tirei. Se sentiu esse dano velho. Se sentiu esse dano velho. Sim. Foge, foge, foge. Foge, foge, foge Red, não vamos enfrentar não. Tem muito problema se a gente enfrentar. Vamos pro Force, vamos pro Force. Vamos rápido agora. Vai na frente, vai na frente. Você foi por aí. Mano. Vou deixar esse cara aí com essa duplinha aí pra gente. Não vai dar. Mano, olha como que o cara tá. Fudeu. Era ele, mano. Vai que você tá com a espada de arma. É só a gente tancar. Ah, ele pulou, ele pulou. Shift, shift. Ele pulou, ele pulou, ele pulou. Não vai. Puta, eu fui. Ah, deixa. Também fui. Ah, mano, dá pra tancar, dá pra tancar. É, o cara não tá atirando muito dano. Nossa, tô com o isqueiro, véi. Ai, zumbi. Boa. Nossa, GG. GG, véi. Ai, véi, não acredito. Bora voltar de novo lá. Eu acho que ele não quer puxar, por causa que... Vai que ele fique lá em cima. Ah, não. Oi. Se você for inscrito, cara, desculpa, mas não vou fazer time do outro jeito. Atrás de você. Tá atrás de você? Não vou. Cara, sentimos, sentimos. Aham, aham, vai sair. Eu vou indo pro ficho, vai, gente. Vamos lá pro ficho. Nossa, o cara quase me derrubou na lava. Tô lutando pra vp com ele. Tô certeza que você vai lutar pra vp com ele? Tá, tem uns dois aqui, eu vou fugir. Ficho, véi. 10,40, né? Ai. É só de barra ficho. Ok. Aqui, ó. Cheguei. Tá aqui. O cara vai fazer time. Ah, não. Ai, só daqui, aranha. Fica falando que eu tô com nove de cada. Não é verdade aqui, ó. Loucão, hein? Ele é C4. Ele é C4? Nossa, o dama que ele tira é gostoso até. Cara, meu filho. Pega. Ah, véi. Tô com o fome em mim. Tô com o fome em mim. Tá bom. Ele... Agora dripla até as bagulhas. Ele dripla cá, você reserva, véi. Então ele vai ter armor pra carai. Tá te focando. Tira ele de você. Boa! GG, véi. Nossa, eu vou... Bocita. Ele pode matar. Porra. Matei! Ah, GG. Matei ainda. Ó, só agora que fiz a melodi, véi. Vai tomar no cu. D, macol. 11. É, fica com o 7. Você com uns 4, né? Então, foi isso, galera. Deixa o seu like se é favorito. Se você gostou dessa aqui, né? Meio bizarro. Dá uma feliz no canal do Red aí. Red. Nós. Passa aí. Dá uma passada no anal. Deixa o seu like se é favorito aí. Né? Não se esqueça. Vá lá no Squad HG e acompanha a Semana HG. Beleza? Tchau. Falou. Tchau. Adeus.